Esse barulho, um, dois, três e já! Vai! Antes do vestibular, os alunos se preparam para as provas. Uma longa jornada de muitas privações para se dedicar ao máximo e obter um bom resultado. A leitura é um dos fatores fundamentais... Tá voando! Vai! Não, Cris! Seriedade, Cris! Não, Cris! Tá voando! Vai! 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 Um, dois, três e já! Antes do vestibular, os alunos se preparam para as provas. Uma longa jornada de muitas privações para se dedicar ao máximo e obter um bom resultado. A leitura é um dos pontos fundamentais para ingressar na universidade. Mas será mesmo que depois de ingressar na universidade os alunos continuam lendo e concorra aqui? Não, Cris! Antes do vestibular, os alunos se preparam para as provas. Uma longa jornada de muitas privações para se dedicar ao máximo e obter um bom resultado. A leitura é um dos pontos... Antes do vestibular, os alunos se preparam para as provas. Pris, não diz, vai, volta, 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 volta! Não desiste de tudo, tu é boa! Vem, gente, rápido, rápido! Dentro da cidade, a paisagem que predomina é a dos camelôs. Roupas, sapatos, utensílios domésticos, tudo é vendido na rua e a preços baixos. Mas quais são as dificuldades diárias que esses trabalhadores enfrentam? Quais os principais desafios que eles já tiveram que enfrentar? Dois, três, vai! O fim do ano está chegando! Boa noite! Boa noite! Está no aula o Dato News! Com notícias do Acre, do Brasil e do Rio... Não, não é gosto de fazer! Gente, volta, volta, volta! Um, dois, três e... Boa noite! Está no aula o Dato News! Com notícias do Acre e do Brasil! Hábitos de leitura dos estudantes da UFAC. Como a falta de tempo pode influenciar uma boa média de leitura. O dia a dia dos camelôs da Rio Branco. Quais são as principais figuras enfrentadas em seu trabalho? E na sua profissão? Com 2012 chegando, muitas pessoas recorrem até as forças místicas... Místicas! Vai! Droga! Continua! Com 2012 chegando, muitas pessoas recorrem até as forças místicas para entrar o ano com o pé direito. E direto de Brasília, as novas principais informações sobre a PEC de Jornalismo. E mais! Surto de Malara em Santa Rosa do Buruis causa calamidade corrida no município. Um, dois, três, vai! Boa noite, está no ar o Tato News! Com notícias do Acre e do Brasil! Hábitos de leitura dos estudantes da UFAC. Como a falta de tempo pode influenciar uma boa média de leitura. O dia a dia dos camelôs. Qual é a sua profissão? Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! E foi! Boa noite, está no ar o Tato News! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! E foi! Boa noite, está no ar o Tato News! Um, dois, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Volta, volta. Essa é a maluca que tá cantando. Caramba, eu tô ficando rindo direto. Fica sério. Um, dois, três e vai. ...direto de Brasil acerca da aprovação da PEC de jornalismo. E mais, errei. Olha aí, olha aí, olha aí, vê se tá bom. Ó, não veja tanto que emagrece, cada vejo é um quilo a menos. É sério? Caloriz. Não acontece, tu pede pra oelha, agora se tu come dobrada, a questão é essa. Então eu vou ter que guardar pra perder, né? Vai, tá gravando, gente. Tá gravando isso, é sério? Vamos ver aqui, hein? Vai. Um, dois, três e vai. Isso é uma vergonha. Eu tô na câmera dois. Aqui, aqui, roios. Aqui, roios. Tô na câmera dois. Homem quase morre. Está com malária nível três. Isso é uma calamidade pública. Tchau, Viana. Manda uma ambulância, tchau. Manda uma ambulância. Pra que é que serve esse helicóptero aí? Frégua. Um, dois, três e foi. Um, dois, três e foi. Boa noite. Sabe-se que boa parte dos universitários dividem seu tempo entre trabalho e estudo. Ai. Eu acertei e... Tudo bem, tudo bem. Calma. Relaxa. Um, dois, três e foi. A falta de infraestrutura, fiscalização e as fortes chuvas são alguns dos principais desafios enfrentados diariamente pelos camelôs. Feliz. 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 Com 2012 batendo na porta, muitas pessoas recorrem as forças místicas para ter um ano próspero. Mas quem será que... Dois, três e... Com 2012 batendo na porta, muitas pessoas recorrem as forças místicas para ter um bom ano... Com 2012 batendo na porta, muitas pessoas recorrem as forças místicas para ter um ano próspero. Mas quem será que procura mais esse tipo de ajuda? Homens ou homens? Com 2012 batendo na porta, muitas pessoas recorrem as forças místicas para ter um ano próspero. Um, dois, três e... Foi! Um, dois, três e... Foi! Com 2012 batendo na porta... Com 2012 batendo na porta, muitas pessoas recorrem as forças místicas para ter um ano próspero. Mas quem será que procura mais esse tipo de ajuda? Os homens ou as mulheres? Veja agora na matéria de Simon Martins. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Em Santa Rosa do Curuz a população está convivendo com um... Um, dois, três e... Calamidade pública. Em Santa Rosa do Curuz a população está convivendo com um surto de malária. Um homem de 79 anos está com um grau... Um, dois, três e... Calamidade pública. Em Santa Rosa do Curuz a população está convivendo com um surto de malária. Um homem de aproximadamente 89... Volta logo. Um, dois, três e... Calamidade pública. A população de Santa Rosa do Curuz... Errei. Um, dois, três e... A população de Santa Rosa do Curuz está convivendo... Errei. Calamidade pública. Um, dois, três e... Calamidade pública. A população de Santa Rosa do Curuz está convivendo com um surto de malária que atingiu o município. Um homem de aproximadamente 89 anos está com malária com a cruz 3. A família alega, porém, que o Estado não oferece recursos para salvar a vida do homem. Confira agora, por telefone, a reportagem com a repórter... Carina Mendes. A reportagem com a repórter... A reportagem com a repórter... Volta de luz. Um, dois, três e... Calamidade pública. O Estado... O Estado... O município. O município de calamidade. Eu vou que não tenho um texto falando aqui na cabeça. Um, dois, três e... Foi. Como o diálogo do clube chegando, o mundo inteiro está de olho quando era o tremestre e o mar. Lembrando que os dois concorrem ao prêmio... Ah, é o prêmio de café. Qual o tempo que você fica? Um, dois, três e... Como o diálogo do clube chegando... O mundo inteiro está de olho no duelo entre Messi e Neymar. Lembrando que os dois concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo. Confira agora a matéria de Valsimar Júnior. Foi. O jornal Tato News fica por aqui. Outras notícias você confere amanhã... Ai... Nesta quarta-feira. Estava certo. É, Nesta quarta-feira. A gente já está muito feliz. Perfeito, vai. Espera aí. Um, dois, três e... O jornal Tato News fica por aqui. Outras notícias você vê nesta quarta-feira no Tato Manhã. Uma boa noite. Fique agora com as emoções do último capítulo da novela Lá, Luzupadora. Tato TV. Não precisa de falar. Lá, Luzupadora. Lá, Luzupadora. Lá, Luzupadora. Lá, Luzupadora. Foi. O jornal Tato News fica por aqui. Outras notícias você vê nesta quarta-feira no Tato Manhã. Uma boa noite. E fique agora com as emoções do último capítulo da novela Luzupadora. Tato TV. A notícia até você. Eu acho que eu vou de meu lado. Começa, comece, comece. Ah, eu acho que eu vou de novo. Eu acho que eu vou de novo. Obrigado.